Agora 4h31, casal suspeito de mandar matar pai e filho foi indiciado pela polícia civil. O crime aconteceu no início do mês passado. Vitor Garceis segue acompanhando essa história, né, com o enredo de filme de terror e trazendo todas as atualizações pra gente. Vitor, direto da redação da Band, boa tarde pra você, Vitor. Exatamente, Fabiano. Tem atualização em relação a esse caso aí que a gente tem mostrado desde o início do crime os desdobramentos da polícia civil lá de Votuporanga. Boa tarde pra você, ótima semana pra quem acompanha a gente. A atualização agora desse caso é que a polícia civil de Votuporanga indiciou então Viviane Moré e o marido dela, Carlos Ramos, por serem os mandantes do crime aí que chocou a cidade de Votuporanga. Eles mandaram matar o pai de Viviane, o seu Vladimir Moré, o seu Vladimir Ferreira Bajo, de 56 anos e o filho dele, Vitor Moré Bajo, de 22 anos. Então a polícia civil indiciou Viviane e o marido dela por duplo latrocínio. A mãe de Viviane também seria morta, mas no dia do crime ela não estava na propriedade rural, então os bandidos aí não conseguiram localizar essa mulher. Mas a gente vai relembrar então esse caso que foi registrado no início de maio, no início do mês passado, em uma propriedade rural lá de Votuporanga. Dois criminosos renderam o rapaz de 22 anos enquanto ele chegava na propriedade rural e em seguida eles desceram com a vítima até a casa. Na casa eles amarraram as vítimas, vendaram e as vítimas foram amordaçadas. Em seguida os bandidos exigiam uma alta quantia em dinheiro e infelizmente as vítimas então foram executadas com dois tiros na cabeça. Os bandidos fugiram levando uma quantia e cerca de 500 reais em dinheiro, celulares das vítimas e também duas armas de brinquedo. Tudo isso já foi apreendido pela polícia civil, os criminosos foram presos horas depois aí do crime e até então para a polícia seria um duplo latrocínio então cometido por esses dois criminosos. Mas durante a investigação a polícia descobriu então que Viviane Moré mandou matar o próprio pai e o irmão em uma propriedade rural lá da cidade. A motivação segundo a polícia seria uma herança da família avaliada em 2 milhões de reais e também uma vingança familiar, já que para a polícia Viviane tinha uma desavença com o pai. E ainda segundo informações da polícia a gente teve acesso a novas imagens que foram divulgadas para a polícia e essas imagens mostram ali como se fosse uma reunião de Viviane e o marido dela, Carlos Ramos, com um dos executores aí do crime, um dos homens que foi contratado para executar o pai e o irmão de Viviane. E ainda segundo a polícia, Fabiano, a investigação também apontou que os executores contratados eles receberiam 30 mil reais para matar a família, ou seja, 10 mil reais para cada parente de Viviane sendo a mãe, o pai e o irmão de Viviane. Mas a mulher, a mãe de Viviane não estava na propriedade rural, então felizmente a gente não pode falar que ela conseguiu se livrar aí desses bandidos, mas uma história chocante, um enredo, como você disse, de filme de terror, porque essa mulher que já está presa junto com o marido dela, que mandou matar o próprio pai e o irmão lá na cidade. Fabiano? É, que coisa, né? Como é que pode ter a coragem de fazer um negócio desse? Como é que pode, né? É um sangue frio violento, violento. Ela mandou ali, contratou os assassinos e eles foram lá, esse videozinho que aparece ali de vez em quando, é um videozinho que os assassinos fizeram e mandaram para os mandantes. Olha, estamos aqui na propriedade, aqui está o pai e a mãe, né? E a gente vai executar. E assim eles fizeram. Eles mandaram o vídeo e depois, olha lá, ó. E depois mataram os dois, né? É muito sangue frio, muita coragem, né? É muita maldade ali. Deus o livre, são monstros, todos eles que participaram desse plano aí, são monstros, são pessoas que só têm um lugar que elas merecem estar, né? Eu não vou poder falar aqui por cada horário, mas enquanto elas não vão para esse lugar aí, que elas fiquem presas, que elas fiquem atrás das grades, respondendo por esse crime violento registrado no começo do mês passado. Vitor? Sim, Fabiana, a gente espera agora que a justiça seja feita, né? Os executores, então, da morte de Vladimir Ferreira Bajo e do filho dele, Vitor Moré Bajo, já estão presos. Devem responder também por duplo latrocínio. E agora o casal Viviane Moré e Carlos Ramos, que foram indiciados também por duplo latrocínio, duplo latrocínio também está preso. Esse casal, segundo a polícia, o homem está preso em uma unidade prisional lá da região de Presidente Prudente. Já Viviane Moré está presa em Tremembé, um presídio conhecido aí em todo o país, por conta de casos que ficaram conhecidos, né? Que casos, casos que repercutiram nacionalmente, inclusive o presídio onde Viviane está, é onde ficou presa também Suzane von Ristoffen, né? Que foi condenada por matar os pais, por mandar matar os pais em 2002. Então, a gente continua acompanhando esse caso que chocou toda a região noroeste aqui, paulista, chocou a cidade de Votuporanga também. Essa mulher que mandou matar o próprio pai, o irmão e também a mãe, mas a mãe conseguiu aí se livrar da mão dos criminosos porque ela não estava na propriedade rural. Como você disse, Fabiano, além das imagens das câmaras de segurança de um posto de combustíveis que mostra ali os criminosos conversando, talvez ali eles já estavam planejando a execução desse crime, além dessas imagens que nós tivemos acesso recentemente, a polícia também mandou para a gente um vídeo, né? Que mostra os executores aí filmando a cena do crime e esse vídeo mostra as vítimas amarradas, vendadas e amordaçadas e esse vídeo foi encaminhado para o casal como se os criminosos, né? Os executores estivessem comprovando o que eles estavam fazendo, que eles iriam executar mesmo as vítimas. Um crime chocante que a gente continua acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Band Paulista. Fabiano? Perfeito, Vitor. Vitor volta ainda hoje com outro assunto, né?